Atualizações de One Piece! Na semana passada não tivemos episódio novo, só tivemos o Minikid e o Minikiller narrando aí todos os detalhes da intensa e demorada luta entre Luffy e seus aliados contra o Kaido. Eles contaram tudo o que aconteceu até agora, desde o momento em que o Luffy começou a peitar o Kaido até o momento que estamos agora, que é o Luffy jogadão no mar. E agora de volta nos episódios, nós lembramos que Bao Huang deu um jeito de botar um medo geral na galera que é aliado dos Mugiwaras e dos Bainha Vermelha, dizendo que o Luffy e eles foram derrotados. E aí a gente tá vendo como cada um reage a essa notícia. O Chopper, que tava lá lutando intensamente contra o Queen, desabou no choro. Talvez porque ele seja ainda muito novinho, né? Mas pô, Chopper, tem que acreditar um pouco mais no seu capitão, né? Não pode entregar os pontos assim não, tava lutando super bem contra o Queen, Aí foi só ouvir a notícia que deixou de ser um monstrão? Ô, volta aí, né? Se o objetivo de Bao Huang era desestabilizar os aliados dos Mugiwaras e dos Samurais, conseguiu, viu? É, porque já tava todo mundo querendo largar os bets. Não sei se falam isso aí onde você mora, mas aqui falam bastante. Os Samurais ficaram um pouco chocados, mas eles seguiram firme e forte lutando. A Otaminha ficou super abalada, mas é também porque ela é criancinha, né? Então ela também caiu no choro. Mas, menina, você tem um poderzão. Então, ó, só segue o plano, confia no Luffy que vai ser sucesso. Enquanto tudo isso tava rolando, eu tinha até me esquecido que a ilha de Onigashima estava voando em direção ao país de Wano. Ah, mas também faltou uma guia ali falando pra gente, né? Atenção, senhores passageiros de Onigashima, neste momento estamos passando por cima de Udon. Em breve chegaremos ao nosso destino, a capital das flores, permaneçam lutando até o aviso de pouso. Não, tá bom, ia ser meio aterrorizante. E eu também já tinha me esquecido daquela galera que comeu as Smiles e comeu os dangos lá da Otaminha, só que eles não sabem que é dela, né? Eles estão se achando mais do que nunca agora, porque o mestre deles venceu, e eles agora estão ainda mais poderosos, porque eles comeram algo que o mestre deles preparou pra eles. Deixa o que de vocês tá guardado. Bom, enquanto isso, Izo, Kawamatsu, Sanji e Zoro Cruz seguem ali derrubando todos os piratas das feras que eles estão encontrando pelo caminho e estão cada vez mais próximos do salão onde Quinn e Chopper estão lutando. E eu amo a vibe do Sanji, que não ficou nem um tiquinho abalado quando ele ouviu a notícia aí sobre o Luffy. Mas talvez também ele esteja um pouco mais tranquilo por conta daquele breve papo que ele teve com o Zoro sobre o que rolou lá no topo do domo. Ah, e eu também amo a vibe do Sanji, que parece que tá usando o Zoro pra bater na galera. Vai dizer que não pareceu nessa cena aqui. Voltamos pro salão de shows, e como o Quinn já notou que o Chopper tá bem abalado, ele tá provocando ele mais do que nunca. Tipo, bora lutar, Baxinim. Ai, Chopper, reage, meu filho. Ah, é. E o Perospero ainda também tá por lá. E ele aproveitou que o Chopper parou de proteger a galera e resolveu lançar um monte daquelas flechas doces dele em cima da galera que ainda tá de pé, né? As flechas vindo, a galera em pânico, o Chopper chorando, o Quinn rindo alto. Parecia que o caos do inimigo tinha tomado conta ali do lugar, né? Mas eis que o calor toma a tela, as chamas da salvação. Nessa hora eu ouvi vários raps do Sanji tocando ao mesmo tempo. Não coloca o meu erro em jogo, vai contra o que eu acredito e minha perna pegar a fogo. Apenas um trago nesse meu cigarro. Eu acho que ia combinar muito com essa cena do Sanji chegando. Vou dar essa dica pro Oda. Vou mandar um WhatsApp aqui pra ele. Chegou quebrando, queimando a porta, a parede, sei lá, em uma bicuda linda na cara do Quinn. Ficou até a marquinha da sola do sapato do Sanji na cara do Quinn. Sanji sola. Aí o bagulho todo virou uma linha de zoeira, né? Porque com o impacto da bica do Sanji, a cabeça do Quinn começou a girar e ele virou tipo um helicóptero. Todas as flechinhas doces do Perospero caíram na cabeça dinossáurica gigante que tava ali girando pelo salão. Eu não sei como não atingiu todo mundo que tava por ali, mas não importa. O que importa é que o Perospero foi atingido e saiu voando. Sanji chegou na hora certinha pra botar as ideias do Chopper no lugar, né? Ele falou bem educadinha porque ele é um gentleman, né? Mas quase que foi algo assim. Engole o choro, moleque? Parece que não sei. Se ele não tava antes, agora com certeza o Quinn tá pesíssimo da cara. Mas tudo bem, porque agora você vai ter a luta que você tanto queria continuar. Agora aguenta. Sanji lança o pacotinho de Zoro nas mãos do Chopper e pede pra ele cuidar dele. O Chopper não reconhece o que é no primeiro momento, pergunta até pro Sanji. Mas ainda bem que ele pegou, né? Porque quando eu não reconheço as coisas e jogo em mim, eu deixo passar. Sanji fala pro Chopper que quando o Zoro acordar, ele vai ter a força de 10 homens. E o Zoro acorda ou fala sonâmbulo só pra dizer que, na verdade, é de 2 mil homens. Esses dois. Opa, e vemos que mais alguém super aliado tá por ali, né? Marquinhos, chamas azuis da Fênix. Eu quero ver você lutar mais, pô. Eu sei que você tá lutando, mas é que tá faltando mostrar um pouco mais. Muita diversão e alegria por ali. Mas agora vamos pra tristeza. Porque temos que enfrentar a dura realidade de que Kinemon foi amassado pela balaclava do Kaido. Mas ele ainda sobreviveu. Tá todo arregaçado, mas sobreviveu. Mas eu acho que o Kinemon já sentia que tava chegando a sua hora. Então ele quis manter a sua honra de samurai até o fim. Kim começa a se lembrar do passado. Desde o momento em que eles descobriram que o Orochi e o Kaido tinham tomado o país de Wano. Os bainha vermelha estavam sendo procurados e eles até encontraram seus próprios túmulos simbolizando suas mortes. E meio que isso da galera achar que eles já tinham partido foi bom pra eles, né? É, porque assim eles puderam ascarar a identidade deles. Sair pra buscar ajuda pro reino de Wano. E vimos que foi assim que Kinemon passou a interpretar o pai de Momonosuke. Mais uma brava ação pra tentar salvar o filho do seu mestre. Tadinho. E a gente viu que foi super difícil pra ele, né? Porque ele já tava muito acostumado a tratar o Momo de uma forma formal, né? Porque ele ali era o filho do mestre e tals. Então ele teve que treinar muito. O Kanjuro nesse momento podia pelo menos ter ajudado eles com umas aulinhas de interpretação, né? No fim, quem teve que ajudar eles ali com isso foi o Braizo. Eu ainda me lembro da sensação de descobrir que eles não eram pai e filho. Tipo, what? E mesmo que eles não tivessem de fato essa relação, Foi muito bonitinho ver o quanto o Momo se sentia seguro, né? Com o Kinemon. Então é muito triste ver o quanto o Momonosuke tá sofrendo agora com tudo que tá acontecendo. Nossa, e agora que a gente sabe tudo que eles passaram, né? Pra conseguir sair de Wano, pra pedir ajuda. Até chega a ser mais pesado ainda ver aquelas cenas deles em Punk Hazard. Lembra que quando eles estavam comendo, eles choraram? O Kin já tava bastante machucado, mas ele insistia ali em enfrentar o Kaido. Realmente até o fim dele. E eu achei legal que o Kaido foi bastante respeitoso com isso, né? Ele de fato fez com que o fim do Kinemon fosse honrado como um de um samurai. Agora não tem volta, né? É realmente o fim do Kinzinho. Vá em paz. Você fez tudo o que você podia pelo país de Wano, pelo que você acreditava. Que tristeza. Nos seus momentos finais, nós vimos ali que as memórias de Momonosuke e Kinemon se intercalaram. Eles se lembraram do momento em que eles treinaram juntos antes de sair de Wano. E eu acho que o Momonosuke guardou uma memória muito forte do Kinemon como um pai mesmo. Agora você tem que fazer valer tudo isso, Momo. Eu sei que é pesado, mas você tem que salvar o país de Wano. E deu pra ver que o Momo puxou uma responsabilidade pra ele mesmo. Ele mostrou que tava ali com um daqueles ciborgues animais, um sapinho. E resolveu fazer uma comunicação pra todos em Onigashima. Nós vemos o Momonosuke afundando naquele mesmo mar em que o Luffy também tá. E aí a gente entende que ele tá ouvindo a voz do Luffy. Então era essa a voz intensa que tava na cabeça dele? Momo avisa todos que Luffy vai voltar. E enquanto isso, todos têm que continuar lutando com todas as suas forças. A sua voz ecoa por Onigashima. E tanto o inimigo quanto os aliados ouvem a nova informação. Agora bora, galera! Eu só fico me perguntando quem vai tirar o Luffy de lá mesmo? Você também viu esse episódio? O que você achou? Ah, e se você não tá aqui ainda, me conta. Onde você tá em Luffy? 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 Onde você tá em Luffy?